Olá pessoal, tudo bem com vocês? O artigo 4º da Constituição Federal fala sobre os princípios das relações internacionais. Para gravar, eu criei um macete. Olha só que legal esse macete. Indie, Prev, Anne, a sua amiga é chamada Anne, tá? Desço, eu desço, tu desces, ele desce, reco reco. O quê? Como assim? Vamos lá. Olha só, quando eu falo Indie, Prev, o Indie é de independência nacional. O Prev é de prevalência dos direitos humanos. Já foram dois, que é o Indie Prev. Depois vem a sua amiga chamada de Anne, A-N-I, A de autodeterminação dos povos. O N de não intervenção. O I de igualdade entre os estados. Já foram cinco, Indie Prev e a sua amiga chamada de Anne. Agora, pessoal, vem o desço, eu desço, tu desces, ele desce. Só que o desço eu sei que é com S cedilha. Mas o nosso desço aqui vai ser com S só, tá? Desço. O D, pessoal, é de defesa da paz. O SO é de solução pacífica dos conflitos. Então, Indie Prev, certo? A sua amiga chamada Anne, o desço. Agora vem o reco reco. O re, pessoal, é o quê? É repúdio. Repúdio é o quê? Repúdio é o terrorismo e ao racismo. O co é de colaboração, não, de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o outro co é de concessão de asilo político. Lembre-se, então, desse macete, tá? Mais uma vez, então, é Indie Prev, a sua amiga chamada Anne, eu desço, tu desces, ele desce, ou seja, eu desço, tá? E o reco reco, tá? Um grande abraço.